A CIDADE NO BRASIL Espera! Continua no flow, pode ir na frente, eu vou te seguindo. Vamos lá, vamos lá. Da hora a descida aqui Da hora a descida Animal, velho. Animal, né? Tá da hora pra caralho a descida, mano. Que da hora, velho, cara. É estável, hein, mano? É estável, cara. Mas, cara, isso é o que a gente tava falando. O lance dela ter... O motor dela ficar embaixo... Ela é estável. Ela é estável pra caralho. Ela fica no chão, sacou? É, isso aí. É, eu vim fazendo as curvas aqui. Ela veio de boa. Da hora, mó descidão. Olha isso aqui, mano. É. Mergulhão, assim, ó. Mergulhão, mano. Mergulhão, foi da hora. Eu acho que ainda desce um pouco mais. Bonito pra caramba, cara. Isso é louco, mano. Puta região. Olha, aqui é a pedra. Então a pousada está ali. É isso? É, pode ser. Mas está bem mais perto da pedra do que do hotel. Não, com certeza. É a altitude, né, cara? É. Tem muito pra descer ainda. Tem. Tem muito pra descer ainda. O que é isso?